Vamos passar o repertório. A primeira música que vamos tocar e passar é a música Esqueso com Variazione. Essa música está no compasso de 3x4. Vamos pensar assim. Vamos agora ver as notas que tem na música que eu vou passar para vocês. Como eu não posso colocar na tela a partitura agora, no momento, vou passar as notas aqui e vou mandar a partitura para vocês. As notas que tem nessa música são a nota Lá, a nota Si, sempre apertando atrás, tá? Lá Si. Agora, Dó sustenido. O Dó sustenido não vai apertar atrás, vai ser tudo aberto, só que nós vamos segurar nessa chavinha aqui, ó. Dá de Ré sustenido, tá? Dó sustenido, depois anota Ré. Dá para ver? Os dedos. Assim. E depois anota Fá sustenido, que é assim. Os três dedos de cima e o último de baixo, com a chavinha. Certo? Eu vou tocar uma vez a nota para vocês ouvirem. Lá tá Lá. A nota Si. A nota Dó. A nota Ré. E a nota Fá sustenido. Ótimo. Agora, nós vamos iniciar a música, né? Eu vou tocar a nota Lá, para a gente saber o som. Então, eu vou tocar aqui e vocês vão acompanhar na partitura. Um, dois, três. Lá. 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 Lá passar até aí, até a letra A. Vou passar uma vez tocando, cantando na verdade e apertando as notas. Vamos lá? Vamos passar um pouquinho mais rápido do ritmo da música, tá bom? Do tempo da música. Um, dois, três. Vamos tocar uma vez? Um, dois, três. Ótimo. Agora, nós vamos a partir da letra A. Vamos cantar uma vez e nós vamos depois cantar e tocar meu instrumento e depois nós vamos tocar, certo? Vamos lá? Um, dois, três. Isso. Agora, nós vamos cantar e fazer as notas. Vamos lá? Um, dois, três. Vamos tocar? Um, dois, três. Ótimo. Ótimo. A segunda parte é assim, que é a parte da letra B. Ah não, estamos agora na letra C, perdão. Na letra C. Um, dois, três. Continuando. Vamos fazer as notas. Vamos fazer as notas. Um, dois, três. Vamos tocar? Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Agora, nós vamos cantar a música toda, certo? Vamos lá? Vamos lá? Um, dois, três. Um, dois, três. Vamos lá? Um, dois, três. Um, dois, três. A CIDADE NO BRASIL 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 Então é isso. Essa aqui é a parte da flauta 2. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL